Música Oi meus amores, tudo bom gente linda? Antes de começar o vídeo eu quero te convidar a me seguir lá no instagram que é arrobaquite.castrecine Me segue lá que eu to sempre respondendo as perguntinhas que vocês deixam nas minhas últimas fotos no Inst Store e aí a gente fica mais próxima e tudo mais O vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito que é o diário de gravidez na visão da mamãe, né? Aqui no canal já teve da visão paterna, vou deixar aqui nos cards pra quem não assistiu, assisti e hoje eu vou falar sobre o meu ponto de vista, tudo que eu senti e tal, tal, tal durante esses três meses Amanhã eu completo três meses, toda segunda-feira eu faço uma semana, né? E aí amanhã eu vou fazer a 12 semaninhas de gravidez que é equivalente ao terceiro mês, né? Três mesezinho, que é a parte pior Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar sobre um aplicativo muito bacana, principalmente pra gestantes e tentantes que é o WeMoms Eles me convidaram pra estar conhecendo o aplicativo Eu baixei no meu telefone pra conhecer e é um aplicativo legal que tanto pra gestantes quanto pra tentantes é tipo uma rede social, sabe? Que lá a gente troca figurinha Na semana passada teve até um bate-papo com uma psicóloga É bem bacana e tem também uma coordenadora no aplicativo que tira dúvidas, te ajuda É muito legal Ah, e também tem vários joguinhos valendo prêmio de verdade Eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo na primeira descrição do vídeo pra poder vocês clicarem, baixarem no seu telefone Vou mostrar pra vocês também um pouquinho de como é que é Vou mostrar assim, bem rapidinho pra gente já iniciar o vídeo Esse é o aplicativo WeMoms E aqui, gente, é o feed onde as mulheres deixam perguntas falam seus sintomas tem como a gente responder o que ela tá falando tem como dar coraçãozinho é bem bacana Aqui, eu já tô até num grupo é de criar grupos, sabe? Tipo, aqui fala criar um clube mas é como se fosse grupos, sabe? Aqui ó, de tentantes mãe de primeira viagem mãe de menino, mãe de menina Aí você pode entrar no grupo Opa Você pode entrar no grupo aqui no caso, aderir a esse grupo Aí ele fica lá Aqui tem a parte das conversas que você dá pra conversar privado com algumas mamães Aqui são as suas notificações E aqui é o meu perfil, ó Que mostra que eu tô grávida de 12 semanas Mostra que eu tenho um filho de 8 anos Aqui o meu marido e tal É bem bacana Eu ainda não tenho muita informação aqui Mas aos poucos eu vou colocando tudo E se vocês quiserem criar o perfil Me segue lá Bom, gente, é isso Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra poder vocês baixarem E participarem lá também A gente poder trocar figurinha Se você tá grávida Se você tá tentando engravidar Que eu achei muito legal essa rede social Então agora bora começar A falar sobre a minha gestação Como eu falei Eu tô na 12ª semana, né? Com 3 meizinhos E quando eu descobri a gravidez Eu estava com quase 5 semanas Faltava 1 semana pra fazer 5 semanas Eu tava com 4 E antes de eu engravidar Eu já comecei sentindo umas coisas estranhas Tipo, eu sentia muita dor no estômago Eu sentia cansaço Eu teve um dia que eu dormi Que eu tava tendo aquele sono pesado Que eu falei assim Nossa, quanto tempo que eu não dormia assim Um sono pesadão E assim, lá em casa Depois que eu comecei a fazer dieta A gente quase não comia feijão, sabe? Agora que eu tô voltando a comer Devido a gestação e tal A gente tá comendo de tudo normal Mas eu evitava comer o feijão Comia assim poucas vezes na semana E teve uma vez que eu fiquei Mó até bom sem comer Aí eu tava fazendo feijão Eu faço e boto em potinhos pra congelar Mas pro Kaique E aí eu fui e resolvi temperar Era tipo umas 11 poucas da noite Eu resolvi temperar feijão, gente Temperei Quando era meia noite Pouca, que ficou pronto Eu peguei um pote Botei feijão E comi feijão puro Tipo, eu nunca na vida Comi feijão puro Eu achava meio Sabe? E eu comi Eu achei estranho Eu falei assim Nossa, eu tava com tanta vontade De comer feijão Muito tempo sem comer Que eu comia até o feijão puro Mas mal sabia eu Que era da gravidez Aí num outro dia A gente foi lanchar Foi eu, o Ezequiel A Tuila O El E a... Mais um casal de amigos Nossa, a Louise e o Rafa E nós fomos comer E tal, tal, tal E quando a gente terminou de comer E saímos Eu fiquei com gosto de pasta de dente Na boca Você viu aquela pasta de dente De criança? Eu esqueci o nome Tande Então, eu fiquei com gosto de tande Na guela Eu ficava, gente Que gosto de tande Dá vontade de comer a tande A pasta de dente Não sei o que E as meninas ficavam assim Ih, sei não Eu falei que não sei não, gente Eu vou ficar menstruada já Segunda-feira E tal E elas Tá estranho isso Eu falei, que estranho Eu só tô com gosto Da pasta de dente na guela Enfim Isso já eram assim Sinais que eu não percebi Segunda-feira Minha menstruação desceu Não desceu Eu expliquei já isso pra vocês Aí na terça Eu ia viajar na quarta Eu nem percebi Na quarta Eu viajei de avião Eu senti cólica Muita cólica Eu achei Ah, minha menstruação vai descer E tal E depois eu fui Acabei descobrindo a gravidez Vou deixar o vídeo aqui Que eu conto mais explicadinho Tudo sobre Como eu descobri pra vocês, né E aí eu descobri que tava grávida Fui no médico Eu cheguei, gente O médico Assim, esse médico Ele fez o parto do Kaique Só o parto Ele Eu fui acompanhada Toda a gestação Pro doutor Luiz E no dia de ganhar o neném O doutor Luiz tava viajando E ele deixou um médico É... No lugar dele, sabe Da equipe dele no lugar dele Aí eu fui lá E tive o parto Assim Foi tudo ótimo Maravilhoso Quando eu fui me consultar Com ele dessa vez Eu achei ele um pouco ignorante Sabe Esse meio grosso Meio tipo Pá, pum E acabou Não me dava oportunidade De perguntar nada E aí eu saí de lá Com aquela frustração Porque eu tinha tanta coisa Pra perguntar Tanta coisa que eu queria saber O Ezequiel, por exemplo Perguntou sobre o ômega 3 Se era legal eu tomar o ômega 3 E ele falou assim Tipo meio riu da nossa cara E mandou a gente Eu comer uma latinha de sardinha Que era Eu ia ganhar mais ômega 3 Do que se eu tomasse O próprio ômega 3 Eram umas paradas assim Que eu fiquei frustrada Falei Não quero esse médico Na minha gestação Não quero, não quero, não quero Sem contar que a consulta Foi tipo assim Se foi 10 minutos Foi muita coisa Beleza Passou Meu plano de saúde Tinha acabado a carência E eu resolvi Procurar uma outra médica Só agora Que eu consegui Encontrar a médica Que eu me apaixonei Gostei dela E vai ser ela Que vai ficar toda Com a minha gestação Mas antes disso Mas antes disso Vamos falar sobre sintomas No primeiro mês De gravidez Assim Eu Quando eu fui no médico Nesse primeiro médico Eu tava com 5 semanas E aí Ele passou os exames de sangue Todos aqueles exames de sangue Pra fazer Passou uma ultrassonografia E aí Pediu pra que eu fizesse A ultrassonografia Só quando eu estivesse Com 7 semanas Eu fiz Já deu pra ouvir O coraçãozinho dela E tudo mais E foi muito emocionante E nesse período De um mês Assim Eu passei muito 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 mal Eu vomitava muito Eu enjoava muito Se eu fosse mexer Com carne Eu enjoava Se eu fosse ver Alguém fazendo comida Eu enjoava Se passasse com cheiro De perfume Eu enjoava E me dava dor de cabeça Teve um dia Que o Ezequiel passou perfume Porque ele tava na rua E aí ele entrou no carro Eu entrei no carro Junto com ele Eu cheguei a chorar De tanto que eu passei mal Sabe Eu tava Gente Na gravidez do Caíca Eu não passei por nada disso No começo da gestação E eu fiquei Muito Mas muito Assim Com tudo Foi tenso Eu não queria fazer nada Eu não queria gravar vídeo Eu não queria viver Eu queria ficar deitada na cama E morrer ali na cama Sabe Pra vocês verem O nível do negócio E eu ficava Ezequiel do céu Se ficar nove meses assim Como é que vai ser Nove meses assim Não dá Eu já Eu não tava me aguentando Quando eu fiz oito semanas Certinho Todos esses sintomas Deram uma melhorada Não vou dizer que melhorou Por completo Deu aquela Leve Leve melhorada Eu comecei A ficar mais Enjoando menos Mesmo assim Comida Não dava nem pra chegar perto Mas eu comecei a enjoar menos O Ezequiel começou a usar Um perfuminho mais fraquinho E não me incomodava E sabe assim Foram Ficou mais leve A situação Foi quando eu fiz A sexagem fetal Que muitas meninas Me perguntaram Cara como que você já descobriu Agora Você só tem dois meses E tal Então O exame de sexagem fetal Ele descobre A gravidez A partir da oitava semana De gestação Aí você colhe o sangue E você Eles conseguem ver O DNA do bebê Através do meu sangue Que já corre Nas nossas veias E aí descobriu Que era menina Muitas meninas Me perguntaram Ah mas você não tem medo De ser um menino Não eu não tenho medo Porque se mais pra frente A gente fizer outro exame De que é menino Eu vou ficar feliz Da mesma forma O importante é meu bebê Vim com muita Muita saúde E que amor Vai ter de sobra aqui Né E aí Nesse período de dois meses Deu essa melhorada Nos enjôos E tudo mais Mas não foi tanto Agora nessa última semana Eu fiquei com mais disposição Porque eu fui na médica Ela liberou eu tomar Vitamina Polivitamínico Tomar o ômega 3 E o ácido fólico Que eu já estava tomando E aí eu comecei a tomar O polivitamínico E o ômega 3 Da Boulevard Monde Que o Ezequiel Ele tem alguns produtos E tal Dessa empresa Que ele Como é que se fala amor? Você é distribuidor Ele é distribuidor Da Boulevard E aí ele falou assim Ah amor Toma dessa daqui Aí eu comecei a tomar Gente por incrível que pareça Eu tomei dois dias de vitamina Eu mudei nível master Eu comecei a ficar Com mais disposição Eu voltei a ficar mais animada Eu voltei a ficar Essa quente assim Que vocês conhecem Aqui na internet Sabe? Agitadinha E eu fiquei Amor Cara você salvou minha vida Ele falou Eu to falando pra você Desde que você engravidou Pra você tomar Mas eu ficava com medo De tomar Eu queria que a médica Falesse assim Você pode tomar Aí eu fui na médica Agora semana passada E aí a doutora Juliana Ela é um amor E aí ela foi Me examinou De cabo a rabo Total Eu nem imaginava Que eles iriam Começar a dar toque Agora E ela já deu toque E aí ela passou Outra ultrassonografia E passou alguns outros exames Para eu fazer E aí eu vou fazer E eu conto pra vocês No próximo mês Porque agora eu vou fazer Diário de gravidez Mensalmente Eu acho que semanalmente Vai ficar muito saturado Esse assunto Então no mês que vem Eu volto pra falar Como é que foi Os três meses Até o quarto mês Mas agora eu tomei Depois que eu comecei A tomar o polivitamínico Comecei a tomar o ômega 3 Principalmente polivitamínico Me deu um up assim Eu comecei a ficar animada Eu fui parar Umas duas Três vezes Num médico Nesse período de três meses Passando mal Ah outra coisa Gente Eu fiquei com gases Mais gases Mais gases Horrível Que tipo assim Eu tava saindo Pelo meu ouvido De tanto gases Que eu fiquei Teve um dia Que eu fui parar Num médico De tanto Porque tipo assim Ele era tanto gases E não saia Que eu já tava tendo um treco Doía muito Eu passava muito mal Aí eu fui pro médico Aí ela aplicou Buscopan na veia E aplicou mais uns outros Dois remédios Que eu não sei qual era Na hora Porque depois que aplicou Buscopan Você fica já meio turva Fica meio lerda Meio sabe Então eu não sei Quais foram os outros remédios Que ela aplicou E eu só sei que eu melhorei Importante né Que eu melhorei E foi isso Eu acho que Eu deu pra eu falar Tudinho pra vocês Sobre esse Primeiro trimestre Da minha gravidez E é isso Vamos me aguardar Porque muitos outros vídeos Virão contando Da chegada da minha princesinha Ou príncipe Sei lá Vai que muda né Beijo gente Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye